E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o André Eurreis, aqui da cidade de Curuçá, no estado do Pará. E aqui no nosso canal a gente sempre fala das nossas frutas típicas, a gente fala da pitaya, a gente fala da banana, a gente fala da fruticultura em geral. A gente mostra aqui o nosso trabalho com a agricultura, com a agricultura familiar. E hoje, no vídeo de hoje, nesse domingão aqui ensolarado, graças a Deus, vamos dar uma volta por aqui pelo nosso pomar, ver como é que está o desenvolvimento. Nós estamos aqui num sol muito forte, nosso verão está muito forte, e a gente precisa tomar alguns cuidados. Infelizmente, seja no verão, seja no inverno, a gente vai ter alguns prejuízos em relação a alguma coisa que aparece nas pitaya, no verão a gente sofre com alguma queimadura do sol, a gente sofre muito com a insolação, com a seca, então a gente precisa estar atento. No último vídeo eu falei sobre o manejo. Quem ainda não assistiu o último vídeo, depois que acabar esse, você vai aí embaixo e acompanha o vídeo que a gente fala sobre o manejo, que é importante a gente adotar o manejo diário, principalmente no verão, que a gente precisa estar todo tempo de olho, em relação à umidade, se está faltando água, se está com excesso de água. Então o manejo é muito importante, a gente gravou no último vídeo, e você pode assistir. No vídeo de hoje, olha só, aqui atrás de mim, se dá para vocês verem aí, eu tenho aqui uma pitaya já em desenvolvimento aqui, essa aqui é a Golden, Golden de Israel, amarela de polpa branca. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar, além da pitaya, eu quero mostrar também a nossa banana, que nós temos plantada aqui, o nosso limão, que está carregado também, então convido você que ainda não está inscrito, a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, você também pode compartilhar o nosso conteúdo, você pode comentar aí, deixar a sua dica, a sua sugestão, e vamos lá no vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês aqui também, além das nossas pitaya, mostrar também um pouquinho aqui do nosso cultivo, aqui na frente, aqui na frente de casa. Eu quero só mostrar essa banana aqui para vocês, uma banana que a gente tem aqui, está ali ela já, mas antes, vou dar a volta por aqui, eu quero mostrar também a cana que a gente tem aqui, a cana roxa, que é uma cana especial, muito boa essa cana aqui, a gente que espreme ela para tirar o caldo, para fazer a garapa que a gente chama. Aqui o caldo de cana é a garapa que a gente toma. E olha só, olha a qualidade dessa cana, pessoal. Essas daqui, que ficam aqui na frente, tanto aquelas de lá, todas essas daqui, são para a gente fazer mudas. Olha só, inclusive, já tem um brotinho aqui, se dá para vocês verem aí. A gente corta a parte de cima, a gente pode deixar aqui no tronco, ou a gente pode tirar do tronco e colocar numa parte úmida, e aí vai brotando assim, aí a gente vai cortando, ela brota um para um lado, outro para o outro, e a gente vai transformando em mudas. Olha só, aqui eu tenho um brotinho, bem aqui. Então essa cana aqui é a cana roxa, ela é muito suculenta, tem bastante caldo, como a gente chama, ótima para a gente vender, para a gente espremer ela, e tirar aí o caldo, para a gente poder colocar na vasilha, colocar no recipiente para vender. Então aqui a gente está cultivando essa cana, e a gente faz bastante mudas dela, e espalha por todo o terreno. Ela é bem resistente ao calor, bem resistente à seca mesmo. Então essa aqui é uma ótima variedade que a gente tem aqui, além de ser bonita também, e de ter um excelente sabor. Ela é bem gostosa mesmo, para quem gosta de caldo de cana, para quem tem a cana aí, tem diversas variedades, tem da amarela, tem da cana fina, tem da cana roxa, que é essa aqui, e cada uma tem um sabor, um sabor específico. Essa por exemplo aqui, a gente gosta demais aqui, o pai gosta muito dessa cana, e a gente tem ela plantada aqui, a gente tira, toma o caldo dela, vende, e agora a gente está no processo de, de multiplicar essa variedade, essa cana aqui, fazendo muda, olha só, aqui é um brotinho, aqui é um brotinho de cana, que a gente, que vai brotar aí, e a gente vai colocar no quintal, vai colocar no chão. Olha que maravilha, meio de setembro pessoal, setembro, outubro, na verdade desde agosto, agosto, setembro, outubro, aqui para nós, que é o nosso verão mesmo, intenso, nós temos bastante vento, muito vento mesmo, graças a Deus, o vento bem forte. Olha só, além da cana, nós temos essa variedade de banana aqui, que é a banana prata, olha só pessoal, eu já venho mostrando, em alguns vídeos, lá na outra rede social, lá no TikTok, a gente também fala bastante, dessa variedade, que é uma variedade bem cultivada aqui, aqui na nossa região, a banana prata, a maioria dos agricultores aqui, os nossos amigos produtores, cultivam essa banana, por ter um sabor muito bom, por ser uma banana muito doce, ela não é uma banana azeda, ela não é uma banana travosa, é porque a gente tem uma banana aqui, a gente consegue sentir uma acidez, a gente consegue sentir aquele azedinho na banana, a gente consegue sentir também, em algumas variedades, um travoso, que é característico dessa variedade, essa aqui não, essa aqui, ela é bem doce, apesar de não ser uma banana grande, aqui especificamente grande, cada banana dessa aqui, mas ela é uma banana que dá um cacho muito grande, vocês podem observar aí, olha só a estrutura dela, não é uma estrutura muito robusta, eu não tenho um caule, eu não tenho uma estrutura robusta, eu não tenho uma estrutura padrão, normal, mas o cacho sempre, dessa banana aqui, sempre dá um cacho bem grande, aqui eu tenho uma outra, essa aqui já está com uma estrutura mais robusta, essa aqui também é prata, e ela já está dando sinais do cacho, o facão dela já está aparecendo lá na ponta, e provavelmente, essa aí vai dar um cacho bem grande mesmo, já tirei uma banana daí, já tirei um cacho enorme, bem grande daí, e esse daí também vai dar bem grande, e a gente observa pela estrutura do tronco, um tronco bem grande, bem robusto, e essa aqui ó, apesar de não ter um tronco grande, robusto, mas ela está dando aí, um cacho bem grande, e ela já está madurando, já está sendo, já está bem granadinho, daqui a alguns dias, a gente vai fazer a colheita, desse cacho aqui, já está quase no ponto, de maturação, para a gente fazer a colheita, a gente lembra que a gente pode deixar ele, amarelar aí, a colhe depois, como aqui tem muito passarinho, a gente, geralmente a gente não deixa amarelar, no pé, a gente colhe antes, porque senão o passarinho vem, e come logo aqui, está amarelo, olha o vento, olha o vento que maravilhoso, então a gente tem bastante, dessa banana aí, você já observa aqui, aqui eu tenho uma toiceira de três, olha a mãe, a filha, e a neta, geralmente a gente deixa, só esses três mesmo, porque aí ela consegue, se desenvolver bem, e também o manejo, isso é manejo né pessoal, é importante a gente saber, manejar, não adianta eu deixar, uma toiceira de dez bananas aí, porque uma vai atrapalhar, o desenvolvimento da outra, então aqui a gente sempre faz o manejo, a gente deixa a mãe, que é essa que está com o cacho, a gente deixa uma filha, no máximo dois filhos, e um neto, para, fazendo aí a substituição devagar, então, essa aqui já está com o cacho, daqui alguns dias vai sair, mas eu já tenho ali a filha, bem, quase adulta já, para substituir a mãe, e, não demora muito, olha o vento maravilhoso, já vai, a filha já vai produzir, o facão dela, colocar o cacho, e assim a gente vai tendo, sempre a gente vai tendo, é banana aqui, para a gente colher, olha só, aqui eu tenho, mais, três, mudas, crescendo, cada uma já com o filho, então a gente vai, fazendo o manejo, e dessa forma pessoal, a gente sempre vai ter, banana, para colher, e já desse outro lado aqui, que é o lado que a gente tem, as pitaias, a gente deu uma limpada aqui, passamos a máquina, eu tenho duas árvores, tenho dois pezinhos de limão, esse limão aqui, é o limão paulista, que a gente chama aqui, foi feito, através, da estaquia, a muda dele foi feita, através da estaquia, a gente tirou, um galho, da matriz, de uma, de uma planta já adulta, produzindo, e a gente colocou, para enraizar, e olha só, tem um ano, quatro meses, essa muda, tem um ano, esse limão aqui, tem um ano e quatro meses, e olha só como está carregado, já é a terceira, carga dele, e aqui dessa, dessa vez, ele deu, produziu mais, até porque ainda está pequeno, não tem uma estrutura corporal, ainda bem robusta, para produzir, carregar bastante, mas olha aí, a gente observa, pelo caule dele, olha aqui, a gente observa aqui, pelo tronco, pelo caule, ainda está, se desenvolvendo, olha, já está fininho, mas, aonde a gente tem galinha, galho, a gente tem, limãozinho crescendo, olha só, então, ainda está, se estruturando, mas olha, a produção como está, está produzindo bem já, e agora a gente precisa, de muita água, no pé dele, para que ele possa, segurar o fruto, como a gente está no verão, está aqui no nosso verão, amazônico, muito quente, a gente precisa dar condições, para a planta, se desenvolver, e aí, como ela está com fruto, a gente precisa, mais ainda, dar condições, para que ela possa, ficar bem nutrida, para, para se desenvolver, então, a gente, tem que prestar atenção, em relação, é manejo, mais uma vez, a gente volta a falar, do manejo, e olha só, pessoal, como tem aqui, tem bastante limãozinho, como está aqui, muito próximo do chão, eu coloquei aqui, uma forquilha, para segurar, o limão, para não encostar no chão, aqui, olha só, aqui está, menos de um palmo, do chão, então, eu coloquei aqui, uma forquilha, uma madeira, para, aguentar o peso, porque, tem três aqui na ponta, aqui tem mais dois, aqui tem um, isso pesa, e aqui do outro lado, esse aqui também está maior, ali eu tenho limãozinho, para ver se eu acho aqui, a flor, tem bastante, está aqui, olha aqui, botãozinho floral nele, essa aqui também já produziu, isso aqui já está um pouco maior, já produziu, uma vez, essa aqui já é a segunda carga, que ele está, colocando, e aí novamente, precisa de muita água no pé, olha só, aqui broto novo, e flor, já aparecendo dos brotos, então pessoal, essas duas mudas de limão, que eu estou mostrando para vocês, foram feitas de estaquia, a gente tirou o galho de uma árvore, mãe, já produtiva, colocamos para enraizar, e aí a gente vai usar, essa outra árvore aqui, que está bem esgalhada, a gente vai usar para fazer muda, você pode observar, por exemplo, esses dois aqui, esse e esse, está subindo para cá, está bem bonito, bem nutrido, esse galho aqui, vai se transformar, em uma muda, esse outro aqui, vai virar muda, esse também, então, nós temos aqui bastante, por isso que eu deixo ele, ele galhar bem, como a gente fala, eu deixo ele esgalhar bem, porque a gente vai transformar, todos esses galhos aqui, que estão abrindo, eles vão se transformar, em mudas, e a gente vai fazer agora, no mês de outubro, porque aí, essas mudas que a gente vai fazer, vão fazer por alporquia, que a gente vem aqui, raspa aqui, expõe a lenha, coloca uma bolsa de substrato, e deixa enraizar, aí mesmo, leva dois meses, para enraizar, então a gente vai fazer, essas mudas agora, no mês de outubro, aí vai passar, outubro, novembro, quando foi em dezembro, que começar a chover, a gente arranca, essas mudas daí, e já leva diretamente, para o solo, que aí, a gente planta, no início da chuva, e as nossas pitaias, estão por aqui, a gente segue o nosso trabalho, por aqui, a gente está tendo problema, com queimadura, podridão, mas isso aqui, a gente está resolvendo já, com a poda, a gente, tudo que está doente, tudo que está amarelo, queimado do sol, a gente está eliminando, e aí, agora, a gente vai ter que fazer, uma cauda, uma cauda bordalesa, para aplicar, e aplicar o cal, para proteger, do sol, muito intenso, nós estamos, no nosso, verão, muito forte, e a gente precisa proteger, está certo pessoal, o vídeo de hoje, foi esse, muito obrigado, para todo mundo, que acompanha a gente, para você, que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, e, bora plantar pitaya, a gente se encontra, no próximo vídeo.